Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, continua em cartaz um bom filme que eu fui conferir essa semana, que é o Lego Ninjago, o filme. Uma nova animação dos fabricantes dos brinquedos Lego, que fez agora o terceiro filme pra cinema. Lembrando que o primeiro foi feito em 2015, chamado Uma Aventura Lego, que concorreu ao Oscar. Acho que eu entendi, mas será que daria pra falar tudo outra vez? Eu não tava ouvindo. O segundo deles, no começo deste ano que foi lançado, que foi o Lego Batman. A gente te ama, Batman! Obrigado, fiquei todo vermelhinho debaixo da máscara. E agora o Lego Ninjago, o filme, baseado nos brinquedos da edição de ninjas do Lego. Pronto pra me ver conquistar, Ninjago? Tô só esperando. Nesta nova aventura, com bastante emoção, bastante adrenalina, nós temos uma história fabulosa sobre lutas marciais envolvendo também robôs e criaturas do mal. Fiz um juramento solene de formar uma força ninja secreta. Na história, a cidade de Ninjago é invadida por uma criatura que quer dominar o local. Estão prontos para arriscar suas vidas por Ninjago? Sim, eu tô dentro! É... talvez, né? Para conter o problema, vários personagens ninjas do Lego são convidados pra poder resolver essa questão. Todos eles têm seus dragões e seus robôs que fazem uma parafernália de efeitos pra poder conter o mal que está dominando o lugar. Na segunda parte do filme, nós conhecemos um personagem mestre em artes marciais que vai ensiná-los outras técnicas que não são mais com robôs, e sim a luta com as mãos, pra eles poderem ainda mais melhorar o seu físico, seu intelecto e sua mentalidade pra poder derrotar esse mal que cada vez mais está dominando o espaço onde as pessoas tentam viver harmoniosamente. É uma aventura infanto-juvenil que eu gostei bastante, ainda acho inferior dos outras três. Eu gosto muito do Lego Batman e de uma aventura Lego. ...doidona e coleciona conchas. O seu pai destrói cidades e ataca gente inocente. Então, cada louco com a sua mania, não é não? Este é o terceiro e é o mais inferior, mas não deixa de ser criativo e muito emocionante. Eu gostei e recomendo pra vocês assistirem. Uma boa sessão! Obrigado.